Hoje só vai ter notícia boa, por isso que já se prepare, porque teremos 4 novidades muito bacanas pra você, que é um pequeno, médio e até um grande youtuber aqui no YouTube. Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Gery, dono de 3 canais com mais de 9 milhões de inscritos. E a primeira novidade muito bacana é que o YouTube liberou a aba Comunidade pra todos os canais. Então, antigamente, quando ele lançou a aba Comunidade, você tinha um limite de 500 inscritos. Você precisava ter 500 inscritos, pelo menos, pra conseguir liberar a aba Comunidade. Na verdade, começou, por exemplo, eu me lembro que eu tenho a aba Comunidade desde o final de 2017. Já tem bastante tempo, realmente, só que era realmente muito boa a aba Comunidade, porque quase ninguém tinha. E era um modelo de post que ninguém tava acostumado, então tinha muito engajamento. Mas até hoje, ainda dá pra ter muito engajamento na aba Comunidade, só que agora todo mundo tem essa ferramenta disponível. Eu fui uma das primeiras pessoas a ter aqui no Brasil, é claro, por causa do tamanho do meu canal na época. Só que você vai falar, ah, Gery, mano, apareceu pra minha aba Comunidade, como é que eu faço? É bem tranquilo, eu vou te ensinar agora a você ativar esse recurso dentro do seu canal. Que ainda tem um pequeno detalhe lá, que se você não se atentar, você não vai conseguir ter disponível, beleza? Bom, vamos lá, o passo a passo é bem simples. Você vai clicar aqui em Configurações, tá? Aqui no canal, você vai estar no YouTube Studio, beleza? Configurações, canal, tá vendo aqui, ó? Canal, beleza. Agora você vai clicar em Qualificação para Recursos e ativar. Aqui, ó, tá vendo, ó? Qualificação para Recursos. Você tem que estar com esses três, essas três qualificações ativadas. Pra isso, você tem que fazer algumas coisas aqui, tá? Aqui você não precisa, você não pode ter nenhum aviso de diretriz de comunidade, beleza. Eu não tenho, por exemplo. Você provavelmente também não vai ter. Aqui você precisa só verificar o seu telefone, tá? Então isso é bem tranquilo. E aqui é mais fácil ainda, é só você não ter nenhum histórico ruim no seu canal de aviso de diretriz e tudo mais, que você vai ter essa última já ativada ou é só você clicar aí no botãozinho pra ativar que ele vai verificar e tá tudo ok, tá? Tendo esses três pré-requisitos, você já pode ativar a aba comunidade. Ah, mas Gelli, não tem esse recurso ainda disponível no meu canal. Tudo bem, calma, fica tranquilo. O YouTube, depois de você ativar esses três recursos, o YouTube, ele vai demorar um tempinho, alguns dias aí, semana e tu não sei o que, pra carregar esse recurso, mas vai aparecer pra você muito em breve, tá? O lance é que tem milhões de canais no YouTube e ele não consegue liberar a ferramenta, não é só virar uma chave lá e liberou a ferramenta pra todo mundo. Então, vai acontecer aí nas próximas semanas, tá bom? Segunda novidade é que a partir de 2023, essa é a melhor de todas, na minha opinião. Bom, enfim, vamos lá. Você não vai precisar ter os mil inscritos e as quatro mil horas pra monetizar o seu canal. Calma! Não é bem assim, tá? Existe um estilo de monetização que você vai poder ativar com poucos inscritos. Esse tipo de monetização é o chamado de Fan Funding, que é o financiamento por fãs. O financiamento por fãs é, por exemplo, eu vou ler aqui, ó. Super Obrigado, Super Chat, Super Stickers e Clube dos Canais. Esses são meios do teu fã te bancar, mesmo que você não tenha batido a meta das quatro mil horas. Vou repetir, porque eu já falei isso em vídeos antigos. Quatro mil horas não é tanta coisa assim. E se você estiver monetizando antes de quatro mil horas, sabe quanto você vai ganhar de dinheiro com essas quatro mil horas em visualizações? Vai ganhar, tipo, 30 dólares, 20 dólares. É realmente muito pouco, talvez até menos, tá? Se você, por exemplo, tiver 60 mil visualizações em games, que vai dar em torno de quatro mil horas, você vai ganhar cerca de cinco, de 30, 40 dólares aí. Então, é muito pouco perto do que você vai ganhar depois que começar a monetizar de fato. Então, bom, você vai ter esse recurso de monetização de financiamento de fãs liberado, mesmo sem ter batido a meta das mil inscrições e das quatro mil horas. E isso é muito bom, porque já é uma boa maneira de você, que tem alguns fãs bem fiéis, mas poucos ainda, conseguir monetizar o seu canal de alguma forma. Agora, pra você conseguir botar anúncios nos seus vídeos monetizados e realmente trazer visualizações que vão te pagar, igual eu faço aqui e muita gente faz aí por aí no YouTube, você ainda vai precisar dos mil inscritos e das quatro mil horas, beleza? E a terceira novidade é uma atualização dentro do aplicativo do YouTube que eu já tinha falado pra vocês antes, mas agora eu posso mostrar, porque ela entrou, de fato, em vigor. Então, com certeza, já pode aparecer aí pra você. A única coisa que você tem que fazer é clicar no aplicativo Estúdio e vir aqui em Analytics, tá? Você só tem que vir no Analytics e ele vai estar num quadradinho. Eu vou mostrar pra vocês aí na tela agora, tá? Vai estar aí, ó. Veja como o YouTube recomenda conteúdo. Vai estar aqui do lado, beleza? E aí, cara, quando você clica nisso, ele te abre essa aba aí. As recomendações são baseadas em algumas coisas. E aí, ele começa a te dar dicas. Olha que loucura isso aqui. Seus vídeos se destacam e atraem pessoas? Ele me faz uma pergunta. O que ele faz pra testar isso? Se atrai pessoas ou não? Ele bota do lado de concorrentes, de pessoas que têm o mesmo público que eu. Portanto, concorrente. Mas eu não gosto de falar concorrente porque fica meio feio, né? Imagine que você é um espectador que não conhece seu canal. Em que você clicaria? Você clicaria no seu próprio vídeo? Ou não? Ou você clicaria num outro vídeo que tenha uma thumbnail melhor? Então, o que ele tá te falando aqui é o seguinte. Tua thumbnail tá boa o suficiente? Bom, vamos pra próxima. As pessoas escolhem seu vídeo. A cada 100 vezes que suas miniaturas são mostradas, os espectadores escolhem seus vídeos 8 vezes. Lembrando, isso aqui é personalizado pro meu canal secundário. O Gelones, tá? Que me deu aquela plaquinha ali do canto de 1 milhão. Muitos vídeos populares são escolhidos até 10 vezes no primeiro dia. Os meus são escolhidos 8. É por isso que o que ele tá justificando aqui é esse é o motivo pelo qual os meus vídeos não pegam tanta visualização. Comparado a outras pessoas do meu nicho. Beleza? Legal. Seus vídeos se destacam e atraem pessoas? Bom, os seus vídeos de 15 minutos pegam 6 minutos e 20 de retenção. Enquanto os vídeos populares de 15 minutos pegam 7 minutos e 20 de retenção. O que ele tá me dizendo aqui é o seguinte. Os vídeos mais populares da plataforma de 15 minutos tem pelo menos 7 minutos em torno de 7 minutos e 20 de retenção. O meu tem 6 e 20. Eu tô um minuto pra trás defasado das pessoas. Então se eu conseguir aumentar a minha retenção, meus vídeos vão ser mais recomendados. E aumentando a retenção, a gente vai pro print anterior aí, ó. Que diz o quê? A taxa de clique tá baixa. Preciso aumentar a taxa de clique. Então eu preciso focar no quê? Num aumento da taxa de clique. Mas eu aumento a taxa de clique também quando aumento a retenção. Que se a pessoa passa mais tempo no meu vídeo, logo ela vai clicar no próximo vídeo porque ela gostou mais de mim. Entendeu? Então é tudo direcionado. E aí ela diz o seguinte. No último slide, né? É a penúltima slide. As pessoas gostam dos seus vídeos? Mostramos para pessoas mais do que elas marcam como gostei. Compartilha ou responda de forma positiva em pesquisa do YouTube. Isso aqui não disse em nada. Mas o que ele tá dizendo ali em cima sempre é o que influencia nas suas recomendações. Então ele tá me dizendo que isso tudo aqui influencia nas minhas recomendações. E pra finalizar ali o penúltimo, ele diz o seguinte. Não se esqueça do que influencia as pessoas. Interesse, concorrência e sazonalidade. Então ele me explica ali o que eu posso fazer pra melhorar. Bom, são dicas ótimas e esse é só o começo. Então isso é uma apresentação de slide que o YouTube tá me passando. Com feedbacks legais do meu canal. Mas ele vai passar a fazer isso. Ele vai passar a dar essas dicas pra gente eventualmente. Isso ajuda realmente muito o criador. Então aproveite essas dicas porque são muito boas de fato. E aí está a próxima novidade. Eu não posso deixar de falar da Remessa Online. Que tá sempre ajudando aqui o canal. E você quer receber seu dinheiro do exterior. Receber o seu AdSense do YouTube com uma taxa baixinha. E é claro, com 100% de segurança, né galera? Então se você ainda não se cadastrou na Remessa Online. Se cadastra aqui embaixo. Você que tá aí a ponto de monetizar seu canal. Quando chegar a monetização dos shorts aí também já vai monetizar. Então já se cadastra na Remessa pra preparar a tua conta. Pra receber os dólares. Aí depois você troca de dólar pra real aí na conta da Remessa. Depois envia pra tua conta, beleza? Rapidinho. Um processo muito simples. E com uma taxa pequenininha. Ainda mais se a gente comparar com os bancos tradicionais. É o primeiro link sempre aqui embaixo na descrição. E agora, última novidade. Eu vou mostrar pra vocês aqui no YouTube Studio. Você vai ter que clicar em personalização. E a novidade é o lançamento do arroba dentro do YouTube. Ah, mas Geli, o que é o arroba dentro do YouTube? É a maneira com que o seu canal vai ser localizado. Isso principalmente é muito importante pra quem é pequeno no YouTube. Isso ajuda muito. Porque se você colocar, por exemplo. Youtube.com barra dicas do Geli. E apertar aqui. Você vai ver que vai direto pro meu canal. Beleza. As pessoas vão encontrar se pesquisarem dicas do Geli aqui na aba de pesquisas. Vão encontrar de cara. Agora, se o seu canal tem 200 ou tem mil inscritos, 2 mil inscritos. Às vezes seu canal não vai ser encontrado com essa facilidade. Então eles lançaram o arroba. Então, por exemplo. Pra você que quer ter um arroba. Vai ser o arroba e o nome do seu canal, tá? Você pode personalizar o arroba. Mas o meu é youtube.com arroba dicas do Geli. Por exemplo. Ou se eu quiser ir pra outro canal meu, arroba Geli Clash. Calma, errei, ó. A errei aí ele não me mostra. Mas calma aí, ó. Arroba Geli Clash. Pronto. Já me jogou aqui. Tá vendo? Então, como é que você vai botar esse arroba no seu canal? Da maneira que você quiser. Você vai aqui em informações básicas. E o identificador, ó. Escolha seu identificador exclusivo adicionando letras e números. Você pode mudar seu identificador pra arroba dicas do Geli novamente em 14 dias. Antigamente você precisava de 100 inscritos pra fazer uma URL personalizada pro seu canal. Agora com o arroba, todo mundo vai ter arroba. E é um arroba exclusivo, único e intransferível. Igual no Instagram, por exemplo. Então por isso fica tão bom você usar o arroba. Que a pessoa te pesquisa pelo arroba aqui, ó. Arroba Geli Clash. E ela vai encontrar quem? O meu canal direto. Mesmo que seja um arroba 12352pedrinhosilva333. Vou encontrar você se você tiver esse arroba, entendeu? Mesmo que você só tenha 120 inscritos. 53 inscritos. E galera, essas foram as novidades. Eu espero que vocês tenham gostado. E esse foi o último vídeo que eu postei aqui no Dicas do Geli. É claro, cheio de dicas de YouTube pra você crescer o seu canal e faturar na internet. Beleza? Corre lá pra assistir. Vou tá te esperando. Tchau. Tchau.